Fala meus amigos, vamos começar agora mais uma pescaria aqui ó Camarão artificial, boca da barra Rio Itapocu Hoje parceiro Cis e parceiro Fabiano Cis já tirou um peixinho aí já no começo da pescaria E agora vamos ver o que que sai aí Vamos ver se sai mais peixe aqui dentro da barra Água limpa galera, olha só Marezinha correndo de vazante bem fraca E é isso aí, vamos correr atrás do peixe Ó o peixe já pegou mesmo Já bateu Já ficou e soltou galera Primeiro arremesso Cis falou que tava batendo bem Não me acreditei que tava tão bom assim Aí ó, olha o Cis galera Olha o Cis, já tirou Já acertou mais um Que legal moçada, que legal Bastante peixe aí hoje Ih, desce mais, desce mais pra ele não cair lá Ah, já escapou Ó, tá ali embaixo paradinho Foi embora Aí turma, já veio Já veio mais um Vamos ver Fora ó Pulou Ainda tá na linha Eita roubalito Ó Que legal moçada Vai lá o roubalinho Calma aí cara Não queremos que tu escape e caia no meio das pedras Esse é o principal Aí galera ó Pevinha Equipamentozinho aqui Tô utilizando ultralight Varinha bem lightzinha Camarãozinho de 6 centímetros moçada Pescaria tá começando aí boa demais galera Bastante roubalinho Hoje só na parte da tarde Um dia com pouco vento Maré numa vazante fraca também galera Tá bem legal essa pescaria mesmo Aí show de bola de pevinha Vamos mandar pra vida lá Segurar ele de cabeça pra baixo Galera pra ele não se bater Tá aí ó Vamos jogar o bichinho lá Aí Foi embora Show de bola Aí moçada Aí mais um Vamos ver o tamanho Vamos ver o tamanho Parece ser maiorzinho Tá brigando mais pelo fundo Parece ser um peixinho melhor É peixe legal galera Ó o pé vó bonito Eita Pervão Pervão Que sabão Que sabão de pedra Aí turmal Olha só Que peixe mais lindo Aí peva bonito galera Já Tá aí o nosso camarãozinho 6 centímetros Já vou mostrar a corzinha pra vocês Olha só Que show Belo peva hein Vamos mandar pra vida já Foi embora moçada Show de bola Isso aí Aí rapaziada Tô com o camarãozinho aqui ó Cor 1 Vocês encontram Nosso site Camarão Snook 6 centímetros Esse camarãozinho é muito top Pra vir pescar na boca da barra Então você que vir pescar aqui Vai em nossa loja Ou conta através do nosso site Pede lá Camarão Snook Cor número 1 Beleza Aí moçada Mudei aqui um pouco a posição Vim um pouco mais pra dentro Da barra aqui O peixe mais lá pra ponta Parou de bater Começamos fazendo a nossa pescaria Mais lá na ponta Agora vamos ver se aqui também Vai tá batendo legal O vento tá soprando Nossas costas Tá de norte Então tá um vento Que por enquanto Tá tranquilo Pra gente pescar Não atrapalha Opa já bateu Ó já pegou galera Não deu nem tempo Nossa senhora Mas não deu nem tempo moçada Caramba Como eu tava falando Esse vento aqui De norte Ele não atrapalha Na nossa pescaria Que se fosse um vento de leste Que estivesse entrando na barra Pegaria a linha lateral Aí já ficaria ruim Ah escapou lá fora galera O que apareceu na câmera O pulo na câmera do peito Tá valendo Vamos lá de novo moçada Vamos lá de novo Vamos dar mais um pincho Lá no meio Vamos ver se bate outro Aí galera Já bateu Aí já vem outro Ei Tá mal Os parceiros lá Fabiano e o Sisi Galera Bastante peixe Dentro da barra E hoje Estou aqui com o mesmo Camarãozinho Ó Mais um pevinha Aí moçada Calma aí Rapazinho Vai embora Foi pra vida Olha só Vamos lá. Galera, todo o arremesso aqui, dei três arremessos, os três arremessos aí, três batidas, ó. Acabou de bater, escapou, vamos ver se bate agora chegando mais perto da pedra aqui. Vamos ver se bate mais algum. Ó, já bateu de novo, galera. Quantidade de roubala é impressionante hoje. Aí, ó. Aí, ó. Já veio mais um, galera. Não dá tempo. Mas é triquezinho, roubalinho pequenininho. Mas já vale a brincadeira, ó. Eita. Aí, turma. Triquezinho. E vai embora. E aí, ó. Tá cheio, cara Meu Deus Muita coisa Turmada, mais um robalo lá no meio, galera Vazantinha bem fraca O robalo tá comendo demais nessa maré Aí, mais um pevinho, galera Show de bola Show de bola, hein Rapaziada, vamos fazer soltura Foi embora Show de bola Meus amigos, o único arremesso Que eu perdi até agora Foi um que eu dei bem curtinho Porque tava passando dois barcos na hora Aí eu dei um arremessozinho bem curtinho aqui Mas todos eles tá batendo peixe, turma Já bateu Aí, bateu de novo Ó, caramba Não dá tempo Aí, ó Rapaziada Tipo assim, enquanto não pega Ele vem batendo É muito Tá um cardume muito bom de roubar lá no meio Tá bem legal nessa brincadeira Equipamentozinho bem levezinho aí, galera Ó, varinha de 8 libras Essa vara aqui é sensacional Vara The Fly Black Defazinha Black 8 libras Ó, foi embora, galera Pulou e cuspiu o camarão fora Vamos lá de novo Moçada, nem troquei meu camarão ainda, tá Todos os peixes com o mesmo camarão Aí, olha só Olha só, gig head 7 graminha Tô aqui utilizando meu mulete, ó FX1000 da Shimano Mulete muito barato que vocês encontram no site Shimano e Shimano Qualidade aqui, muito top E muletezinho pequeno Tamanho 1000, galera Fica bem legal Pra fazer conjunto com o canicinho assim, tá Varinha aí de 8, 10 libras Até 12 libras Um tamanho 1000 ainda fica bem compatível, beleza? Eita Bateu, não pegou Aí pegou Aí pegou, galera Esse é bem trickzinho, ó Bem lá no meio Tão tudo aí, moça Tão tudo aí Ó Que diversão O equipamentozinho lá Que assim, galera Fica bem divertido a pescaria Aí, show de bola Vai pra vida já Bora lá, turma Já veio outro Não dá tempo Pra esfriar Todo arremesso bate Caramba Entrou uma quantidade grande Roubala aí na barra Muito peixinho pra se divertir Olha só Que show Que show Foi embora Tá uma turmada Ó, o Fabiano e o Sisi Também tão pegando bem Lá na frente Já peguei outro Não dá tempo Ai, perdi, moçada Perdi Caramba Não dá tempo Fui filmar ali O Fabiano e o Sisi Também com o peixe engatado Lá E abateu outro Galera que vim fazer Uma pescaria aqui, pessoal Pelo amor de Deus Vamos soltar Roubala pequeno Tamo tendo aí Bastante gente Aqui teve uns caras Se queixando De uma turma Que tá vindo de caiaque Estão pescando aí No meio Levando roubalinho Pequeno Roubala abaixo de medida Então é isso aí, moçada Vamos tomar Um pouco de cuidado Não vamos levar peixe pequeno Já pegou outro Não vamos levar peixe pequeno Pra casa Pelo amor de Deus Essa galera Que tá vindo aí de caiaque Abatendo roubalo pequeno Já foi denunciado Duas, três vezes Pro ambiental E assim que coincidir Ambiental tá aí no rio Com certeza vai ter A pressão de material Tá Porque roubala abaixo de medida É lei, galera Não pode abater Então é aí, moçada Camarãozinho pequenininho Pau pegando Então é isso aí, meus amigos Vamos levar um peixinho Pra consumo Leva um peixe ou outro Roubala o pevo Acima da medida Também não precisa levar Dez, vinte, trinta peixe Quem acertar É uma pescaria boa Aqui no rio Vamos tá soltando Pra gente ter peixe Pra pescar sempre Se divertir sempre Já veio o outro Já veio o outro Já veio o outro Mas não dá tempo O peixinho tá de monte aí, galera Pouco bate um linguado aí Nessa água Aí Fevinha Show de pescaria, rapaziada Olha só Mais um trickzinho da hora Foi embora Aí galera Eu peguei aqui Olha lá O Fabiano lá Não dá pra ver Talvez a distância É muito longa Também tá com o peixinho lá Aí Feito Fevinha Bonitinho Galera Fevinha Maiorzinho Já Eita Vem o Sisi Aí moçada Tirando meu pevo Aqui ó Ó lá O Siso Ó Sisi tá bem Pegou Ó Show Bonitinho Tá bem Do Sisi Galera Eita Meu camarão Tá no fundo Pra engatar Ó Vamos ver O do Sisi Lá Foi embora Sisi Deu nem Pra fazer A soltura Ó Tá ali embaixo Indo embora Moçada Ó As pedras Não dá pra ver Talvez Show de bola É muito peixe Galera Muito peixe Agora Nós três Pegamos o peixe Galera Que pescaria Top Top Eita Eita Vem aqui Tá bem Aí galera De novo Eu engatado aqui Fabiano Engatado lá na frente Ó Ó Ó Ó Fabiano É quantidade de roubá-lo Moçada Ó Triqui Zinho Vamos ver o do Fabiano Lá Se é pequenininho Ah O do Fabiano Escapou bem na beira Das pedras Lá Vai embora Triqui Zinho Foi embora Galera 秤